A presidência solicita que todos os deputados registrem sua presença no terminal biométrico. A presidência nos termos do Parágrafo I, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o Conselho Regional de Educação Física da sexta região. Na segunda fase dessa reunião, passa-se a primeira fase da Ordem do Dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1115, 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Bruno Engler, que estabelece o sexo biológico como critério para definição do gênero dos esportistas em competições esportivas profissionais no Estado. Indaga o relator, deputado Coronel Henrique, se tem condições de emitir seu parecer. Em condições, seu presidente, muito boa tarde. Boa tarde, deputado Oscar Teixeira, deputado Fábio Velar, deputado Bruno Engler. Passo a leitura do parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1115, de 2019. De autoria do deputado Bruno Engler, o projeto de lei em epígrafe estabelece o sexo biológico como critério para definição do gênero dos esportistas em competições esportivas profissionais no Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Esporte, Lazer e Juventude e de Direitos Humanos. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e de legalidade do projeto na forma originalmente apresentada. Em cumprimento ao disposto no artigo 173 do Regimento Interno, por semelhança de objeto, foram anexados a proposição do projeto de lei nº 1523, de autoria do deputado Coronel Sando, e o projeto de lei nº 1193, de 2023, de autoria do deputado Caporesso. Vem agora este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto em análise visa determinar que nas competições esportivas profissionais realizadas em Minas Gerais, o sexo biológico seja adotado como critério definidor dos gêneros dos esportistas. A Comissão de Constituição e Justiça, analisando a proposição sobre os aspectos da constitucionalidade, juridicidade e legalidade, concluiu que a forma apresentada originalmente atende a esses requisitos. Argumentou que o conteúdo normativo proposto, que abrange competições profissionais, especialmente as de desporto, de rendimento, deve atender ao princípio que determina que as igualdades e desigualdades entre homens e mulheres tenham tratamento isonômico. Esse também é o nosso entendimento sobre o tema, motivo pelo qual somos favoráveis à aprovação do projeto em tela. Assim, como fundamentou a comissão precedente, o princípio da isonomia deve orientar a elegibilidade para participação e avaliação de cada gênero em categorias esportivas, de modo a favorecer a igualdade em competições realizadas em nosso Estado. Por determinação do artigo 173, parágrafo 3º do Regimento Interno, esta comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sob comento, tendo em vista que os conteúdos nelas constantes guardam estreita semelhança com o da proposição em análise, todos os argumentos aqui apresentados também a elas se aplicam. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1115 de 2019, no primeiro turno, na forma originalmente apresentada. É esse o relatório, senhor presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, eu quero aqui, de maneira muito breve, agradecer a vossa excelência por ter pautado essa matéria, agradecer ao deputado Coronel Henrique, meu colega de partido, pelo brilhante relatório, agradecer ao deputado Fábio Avelar pelo voto favorável, e dizer que essa matéria que nós aprovamos hoje aqui na Comissão de Esporte é uma matéria muito importante. porque o esporte, ele é de rendimento físico. Então, tenta-se pintar aí que é uma pauta de preconceito, de discriminação, e não o é. O esporte, você tem categorias, justamente, que há uma diferença física entre homens e mulheres. Da mesma maneira que uma pessoa de 80 quilos não vai poder lutar boxe no peso pena, porque existe uma diferença física, independente de como a pessoa se sente ou não. Então, aqui é para estabelecer um critério objetivo. Homem disputa com homem, mulher disputa com mulher, para garantir a justiça, independente do sentimento de cada um. Muito obrigado a essa comissão, espero que o mais breve possível esse projeto possa estar sendo votado em plenário e se tornando lei aqui no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Bruno Engler, pela sua participação. Projeto de Lei nº 3.513-2022. Ele está em primeiro turno de autoria do deputado Arnaldo Silva, que acrescenta nos artigos 8º-A a Lei 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual do disposto. Sou relator da matéria e passo a emitir o parecer neste momento. De autoria do deputado Arnaldo Silva, a proposição em epígrafe acrescenta o artigo 8º-A à Lei 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual do disposto. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas concluiu pela juridicidade e a constitucionalidade e legalidade na forma da substitutiva número 1 que apresentou. Vem agora o projeto, a esta comissão, a que sabe apreciar o seu mérito nos termos dos artigos 188, combinado com os artigos 102 do regimento interno. A fundamentação, a proposição, visa acrescentar dispositivo à Lei Estadual 15.457, de 12 de janeiro de 2005, com o objetivo de vincular, a partir do ano de 2026, o percentual de 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado para promoção da política estadual do desporto, de que trata a norma em questão. O financiamento do esporte é regulado pelas leis federais 9.615, de 24 de janeiro de 1998, 13.576, de 2018, cujos recursos deveriam ser direcionados aos fundos de esportes previstos em Lei Federal 14.597, de 2023, Lei Geral do Esporte, LGE. No entanto, os dispositivos da LGE relativos aos fundos de esporte foram vetados e aguardam apreciação pelo Congresso Nacional. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, apesar do Estado ter e é o dever de fomentar as práticas esportivas, como direito de cada um, o estabelecimento de vinculações de receitas orçamentárias, quando não previstas ou autorizadas na Constituição da República, cercia o poder da gestão financeira do chefe executivo. Assim, com o objetivo de sanar o vício apontado, foi apresentado o substitutivo número 1. Apesar de concordarmos com o teodo substituível em questão, julgamos que sua redação é passível de aprimoramento, o qual fazemos por meio substitutivo que apresentamos ao final deste parecer. Por fim, esclarecemos que a vinculação de receitas para promoção e incentivo de políticas públicas, objeto de diversos dispositivos da Constituição Federal de 88, é tema que será abordado de maneira mais aprofundada na análise da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, uma vez que a matéria é de competência mais específica desta comissão. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.513-2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Na terceira fase de nossa reunião, passa-se essa primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região. A presidência, neste momento, convida a tomar assento à mesa a senhora Anísia Sudário Daniel, conselheira do Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região, representando o presidente Marco Túlio Maciel Pinheiro. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer minhas considerações. Neste momento em que a gente aqui recebe a conselheira Anísia, quero a cumprimentar, cumprimentar também o presidente Marco Túlio, do nosso Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região, no qual o que eu quero é valorizar e acreditar cada dia mais nos profissionais de educação física. Sabemos que, no dia 1º de setembro, nós comemoramos o Dia do Educador Físico. E, assim, é muito justo que, nessa comissão, em que aqui nós temos o deputado Fábio Avelar, o nosso deputado Coronel Henrique, os demais deputados que a compõem, e a mim mesmo, nós queremos fazer uma homenagem aos educadores físicos de todo o Estado. Sabemos que é uma profissão extremamente importante por se tratar de alguém que motiva a prática esportiva, alguém que educa dentro dos educandários, quer seja particular, quer seja públicos, para que possam fazer a melhor forma de que as pessoas, de que os seus alunos, de que os seus alunos possam se motivarem às diversas modalidades esportivas. E, dentro das modalidades, cabe a cada um de nós, cidadãos mineiros, brasileiros, traçarmos uma estratégia para a nossa vida. E, assim, nós sabemos que é lá na escola, que é junto com o educador físico, que nós conseguimos, lá atrás, já dar uma aptidão para uma determinada modalidade esportiva, e, assim, ser, de repente, um grande campeão. E, dentro de diversas discussões, aqui dentro da comissão, aos diversos parlamentares e vários convidados que nós já tivemos, nós, de verdade, reconhecemos o educador físico como um agente extremamente importante para motivar os nossos jovens, os nossos adolescentes a serem grandes atletas. E, neste momento, eu gostaria de agradecer, em nome do deputado, em nome do Marco Túlio, Maciel Pinheiro, presidente do CREF, da Sexta Região, o seu trabalho, que é árduo, que é buscando valorizar cada vez mais os educadores físicos, e a senhora Anísia, que hoje, que o representa, é para nós uma satisfação recebê-la, e, de verdade, eu quero parabenizá-los pelo Dia do Educador Físico e por grandes educadores físicos que temos em toda a nossa Minas Gerais. Pela ordem, senhor presidente. Concedido ao deputado a ordem. Presidente, senhora Anísia, também não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade em homenagear todos os educadores físicos do Estado. Nós sabemos da importância da prática do esporte, principalmente o esporte orientado por profissionais, o esporte como educação, o esporte como formação de cidadania, em que os nossos educadores físicos, espalhados por toda Minas Gerais, emprestam o seu trabalho, muitas vezes anônimo, e nós sabemos que as políticas públicas que envolvem o esporte são políticas muito baratas, são políticas de enormes resultados, não só especificamente na formação do cidadão, mas envolve a questão da saúde, a questão da prevenção do uso de drogas, e não só na juventude, mas em todas as faixas etárias, e nós temos a necessidade da prática de esportes. Então, fica o meu reconhecimento, o meu abraço para todos os educadores físicos do Estado de Minas Gerais, e parabenizo nosso presidente, deputado Oscar, por essa iniciativa, e me irmando nesse voto de congratulações ao CREF, e também mande meu abraço ao presidente e toda a equipe lá do CREF, em nome dessa comissão. Muito obrigado pela presença. Muito bem, deputado, coronel Henrique, belas palavras. Muito obrigado, senhor, também. Neste momento, a presidência fará a entrega do diploma de voto de congratulações ao nosso convidado, representado pela senhora Nísia. Obrigado. 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 Neste momento, a presidência indaga a convidada se deseja fazer uso da palavra. Bom, não posso me furtar essa oportunidade. Estou muito feliz por receber esse diploma em nome do CREF 6, em nome do presidente Marco Túlio. Ele, infelizmente, não pôde estar presente. Eu sou conselheira e diretora do CREF 6 e, antes disso, sou professora de educação física. Eu exerci a minha função até o ano passado, aos 65 anos, tenho muito orgulho disso. Fiz alguns atletas, descobri alguns talentos, mas, antes de tudo, como diz o coronel Henrique, eu tenho certeza de que eu formei muito cidadão de bem e do bem, porque nós temos esse poder de transmitir para as pessoas tudo de bom que nós sentimos. E, talvez, o professor de educação física seja essa pessoa que mais poder tem dentro da escola, porque ele tem a bola, ele tem a cara da bola, então, todo mundo adora o professor de educação física. E, independente de ser esporte, ou uma atividade física, ou de lazer, a importância dessa atividade física, ela é, hoje, mais do que nunca, imprecedível para a vida de todos, seja na infância, na adolescência, na fase adulta, e, principalmente, na fase que está todo mundo caminhando para ela, que é para os idosos. Semana passada, eu tive a oportunidade de participar de uma discussão a respeito da destinação da verba, que, hoje, aqui, eu até estranhei de vocês terem essa pretensão de que seja 1%, porque, hoje, ela significa 0,05. Então, semana passada, nós estávamos lutando, pleiteando o 0,05. Aí, eu tinha o representante da Fazenda, ele falou assim, olha, talvez a gente possa chegar no 0,2. E, agora, vocês já estão aí prendendo menos 1%. Tomara que isso aconteça, porque é uma das políticas realmente mais baratas, porque o professor de educação física, ele está em todas as escolas. É obrigatório, então, na escola pública, na escola privada, e, com isso, a pessoa, a criança, o adolescente, ele já tem esse contato. E, a partir daí, os postos de saúde, que, há um tempo atrás, houve até uma revolução nesse ponto, que todo posto de saúde tinha que ter o profissional de educação física. E, aí, como tudo no Brasil, sobe e desce, sobe e desce, e, hoje, já não tem tanta importância já nos postos de saúde. Mas, com certeza, já é falado, um dólar investido na atividade física economiza quatro na saúde. Isso são dados estatísticos para todo mundo que quiser perceber. E, com isso, o profissional de educação física, a tendência dele é realmente fazer parte, mais do que nunca, da área da saúde, porque é o que nós preconizamos hoje. Vamos antecipar para que não aconteçam tantos AVCs, tantos infartos, porque, com a atividade física, a gente sabe que a gente consegue minimizar. e agradeço imensamente ao deputado e convido para ir, sexta-feira, nós temos reunião plenária uma vez por mês. E, aí, nós convidamos o senhor para fazer participar dessa reunião plenária na sexta-feira. A gente manda o convite para o senhor. Muito obrigada mais uma vez. Nós aqui agradecemos a professora, assim carinhosamente chamada, a professora Anísia, que é conselheira do Conselho Regional. Para nós é um orgulho muito grande. Inclusive, aqui nessa comissão, nós também aprovamos que nós teremos uma audiência pública em Montes Claros, com data a ser definida, e o tema são as diversas modalidades esportivas trabalhadas na rede de educação. A preocupação da gente é o desenvolvimento, de verdade, das diretrizes da educação física, uma vez que nós já tivemos muitas crises na educação física. Eu, como na educação, na educação física, com a redução de carga horária, número de aulas, e isso tudo eu assisti. Eu já fui diretor de escola estadual, também sou diretor de faculdades de educação física, e, diante disso, a gente sabe da necessidade do educador físico, e, assim, as discussões. De repente, é melhor a gente fazer agora do que a gente ter surpresas adiante. E o nosso objetivo é que o nosso aluno consiga enxergar possibilidades nas diversas modalidades. E se esse educador físico está realmente cumprindo para que a gente consiga, cada vez mais, motivarmos os nossos adolescentes, nossos estudantes a serem atletas. E, assim, lógico, cuidar da saúde, cuidar de todos, que a senhora muito bem falou. Meus queridos, eu quero agradecer o nosso deputado... Pela ódio, senhor presidente. Você sabe que o esporte, Anís, ele é uma motivação para mim. Eu sou coronel do Exército. Eu, durante 23 anos, eu servi na Academia Militar das Agulhas Negras, e lá nós formávamos os nossos cadetes, através do esporte. O Exército, as Forças Armadas, elas são exemplo na utilização do esporte, não só como uma ferramenta de saúde, de prática esportiva em si, mas, principalmente, da formação da liderança na formação da nossa juventude. Mas eu gostaria também de fazer um convite para a senhora e para o CREF. No próximo dia 20 de outubro, nós teremos aqui um ciclo de palestras para nós discutirmos aqui a lei de incentivo, que o nosso deputado Oscar é relator de um projeto de lei de minha autoria, que está tramitando nessa casa desde 2019, que propõe o aumento desse índice, que hoje é de 0,05, e o meu projeto de lei propõe que nós possamos ir de 0,15 até 0,3. Sendo que o CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda do Brasil, autoriza o máximo de 0,5. O máximo que nós temos aí é 0,5. Então, nós sabemos a dificuldade de nós atingirmos esse teto. Então, nós temos uma proposta para o governo do Estado, vamos trazer aqui várias autoridades, e queremos sensibilizar o governo. E o deputado Tadeu Leite, presidente dessa casa, chamou para ele essa responsabilidade, me pediu para que esse projeto deixasse de ser um projeto só mil, e passasse a ser um projeto da Assembleia, para que todos os deputados juntos pudessem levar essa força para o esporte, porque a senhora acompanha, e já acompanhou, porque nós já atingimos o teto dessa captação, discutimos isso aqui semana passada em uma audiência pública, que é um Estado, como Minas Gerais, com 853 municípios, com os 23 milhões que nós já captamos até o mês de julho, isso é insuficiente. Imaginando que isso no Estado de São Paulo é 60 milhões, um Estado que tem 500 e poucos municípios, e no Rio de Janeiro é 120 milhões, um Estado com 91 municípios. Então é urgente essa necessidade do governo de Minas enxergar essa necessidade, não de diminuição de receita, mas de permitir que essa receita seja destinada para utilização nessa política pública tão específica que é o esporte, espalhado por esses 853 municípios, e esse projeto também, para a senhora saber, ele tem ferramentas para aperfeiçoar, e o deputado Oscar vai fazer a relatoria e vai ver, a gente já conversou sobre isso, inclusive privilegiando projetos de municípios com IDH mais baixo, para que o recurso chegue naqueles que mais precisam. Então o projeto não mexe somente com o índice mínimo de captação desse recurso. Ele tem outras vertentes, também mexe com aqueles 10% para ser utilizado em projetos de baixa captação. Então nós esperamos que a Casa Unida, e vamos trazer o CREF, diversos educadores físicos, para que nós possamos sensibilizar. Nós estamos tendo agora um exemplo, que nós estamos votando agora o ICMS, e a causa animal, os protetores se uniram para que não fosse incluído a ração dos cães, dos animais pet, como um item supérfluo. Então é a hora da comunidade, do esporte, da educação, da cultura em Minas Gerais, porque esporte é saúde, é cultura, é lazer, para que todos se unam, e que façamos uma pressão saudável no governo, para que, com base na relatoria do deputado Oscar Teixeira, presidente dessa comissão, nós consigamos permitir que o Estado de Minas Gerais possua mais recursos financeiros para maiores investimentos na nossa juventude, nos nossos adultos e nos nossos idosos na prática de projetos esportivos. Muito obrigado, parabéns a todos os educadores físicos, parabéns a senhora, professora, que tenho certeza que contribuiu e continua contribuindo com a sua capacidade para a formação da nossa juventude. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos as belas palavras do nosso deputado Coronel Henrique, e mais uma vez agradecer a nossa convidada, muito especial, muito simpática. Acredito que os seus alunos são, com certeza, apaixonados com a senhora. Trouxe uma. Que bacana. Ah, que legal. Parabéns. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.